Pessoal, maravilhoso dia pra vocês, eu tô aqui na região norte de São Paulo, na zona norte de São Paulo e eu vou fazer uma loucura de amor agora, que é uma homenagem romântica que o Leonardo contratou a gente pra dar esse presente pra Alexandra a gente por incrível que pareça, a gente foi começar a parar o carro pra procurar a Alexandra e encontramos, a gente foi pedir uma informação pra uma pessoa e por coincidência era ela e ela tá ali, olha que incrível, muita coincidência e eu sempre falo que Deus conspira a favor do amor então a gente vai fazer uma homenagem pra ela agora, compartilha com a gente aí pessoal Boa Alexandra, em primeiro lugar eu quero muito agradecer você, por você estar me recebendo, obrigado de verdade e por incrível que pareça, eu parei o carro pra pedir uma informação e pedi a informação pra pessoa que vai receber a homenagem, é muita coincidência Alexandre, quem tava te dando esse presente com muito amor e com muito carinho, é Leonardo quando ele me chamou pra te dar esse presente, foi a forma que ele encontrou pra mostrar pra você o quanto você é importante e especial pra ele e o carinho que ele tem por você quando ele me chamou pra te dar esse presente, eu falei pra ele assim Léo, você pode correr o risco de levar um toco na frente de todo mundo e ela não querer receber e eu ir embora a resposta dele pra mim foi a seguinte Nelson, ela vale a pena e é por isso que eu vou fazer isso por ela e pra ela e o não eu já tenho então eu vou fazer, porque ela vale a pena eu achei isso muito legal por isso eu quero te falar uma coisinha minha amiga eu acho que você não tem noção do carinho e do amor que você desperta no Léo eu acho que vocês são extremamente jovens e vocês formam um casal muito bonito eu cheguei a conhecer o Léo pessoalmente também e vejo que vocês dois tem uma sintonia legal aonde eu quero chegar? eu sei que vocês tiveram uma brinquinha eu sei que vocês estão um pouquinho tristes um com o outro sei de tudo isso mas eu vou te falar uma coisinha minha amiga pra você parar pra pensar primeiro quando eu parei o carro aqui você falou assim pra mim ai meu Deus, eu vou ficar morrendo de vergonha não foi? e eu disse pra você confia em mim não foi isso? então eu vou te falar uma coisinha existem mulheres que olham um carro de loucura de amor e a mulher fala assim Deus me livre de receber um negócio desse essa mulher nunca vai receber porque é uma mulher que não sabe o que é amor ou o que é amar porque qualquer demonstração de carinho, amor e afeto a gente recebe de braços abertos e não de braços cruzados tem homem que olha um carro de loucura de amor e o cara fala assim se minha mulher fizer um negócio desse pra mim eu nem apareço esse homem nunca vai receber porque nenhuma mulher vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com uma pessoa que não merece por isso pra receber esse tipo de homenagem a mulher, ela tem que ser muito muito amada especial e diferenciada eu sempre falo que alguns momentos na vida da gente as coisas mais importantes na vida da gente Alexandra, elas não estão ligadas a dinheiro eu sempre falo que alguns presentes tem preço uma calça, uma camisa, um tênis, uma blusa alguns presentes tem valor exemplo você quer saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe pergunta pro filho que não pode receber esse abraço tem tanta mulher que namora uns caras erruela que a mulher chega pro cara e fala assim amor, você me ama? o cara responde você sobe, eu não preciso falar tem mulher que é casada faz aniversário o cara vai lá e compra um fogão uma geladeira uma panela elétrica e ainda tem a cara de pau de olhar pra mulher e falar assim gostou, amor? é pra você e eu sempre falo que isso não é presente pra mulher isso é presente pra casa você quer dar um presente pra mulher nem que você leve ela pra tomar uma cerveja no boteco mas é um presente pra ela aonde eu quero chegar muitas mulheres que olham um carro de loucura de amor e dizem assim Deus me livre de receber eu sempre falo essa mulher nunca vai receber fique tranquila pra receber esse tipo de homenagem, minha amiga a mulher tem que ser diferenciada e eu acho que os seus pais devem ter muito orgulho da mulher que você se transformou porque pra receber esse tipo de homenagem de um homem tem que ser uma mulher muito bem criada e muito bem educada a dedicação pra te dar esse presente ela foi tão intensa que eu tenho um recadinho pra você mas eu tenho uma lembrancinha também pra entregar pra você do Léo bate com muito carinho e ele deixou um recadinho pra você que diz mais ou menos assim pra falar a verdade eu nem sei qual vai ser a sua reação mas se você estiver ouvindo essa carta de alguma forma alguma coisa deu certo porque eu tô morrendo de medo de você não aceitar a minha demonstração de carinho e afeto por você essa foi a forma que eu encontrei pra gritar pro mundo quanto você realmente é especial pra mim eu sei que eu erro mas eu sei também que eu acerto eu sei que você merece ser feliz você é uma mulher incrível eu conheço você há tão pouco tempo mas é o tempo suficiente pra saber que você é uma mulher que vale a pena não fique com vergonha dessa loucura de amor porque quando eu pensei em te dar esse presente foi a forma que eu encontrei principalmente pra agradecer a você por estar fazendo parte da minha vida você é uma mulher incrível e as vezes eu fico pensando será que eu te mereço não sei a única certeza que eu sei é que eu quero muito te fazer feliz e o que eu desejo de verdade é que você me dê a chance de te fazer feliz essa foi a forma que eu encontrei pra te dizer você é e sempre será muito importante e muito especial pra mim eu acredito que você jamais deva ter recebido algo nesse sentido por isso eu resolvi te dar esse presente um presente que ficasse pra sempre guardado em seu coração mas principalmente em suas memórias foi a forma que eu encontrei pra te dizer você é e sempre será muito importante e muito especial pra mim um beijo Léo e vê se me liga e me desbloqueia do zap zap olha Alexandre eu vou falar uma coisa pra você e de verdade é de coração e é o que eu... tá até bom faz o coraçãozinho aí meninas de verdade eu vou te falar uma coisinha e é de coração mulher hoje não depende de homem nem pra sentir prazer essa é a realidade a única coisa que uma mulher hoje busca em um homem é carinho, respeito e amor e o resto elas conseguem tudo sozinhas eu acho que você tá conhecendo uma pessoa que que tá demonstrando esse carinho e esse afeto por você e eu sempre falo pra mulherada nunca se apaixone pelo príncipe encantado sabe aqueles príncipe encantado com cara de viada eu sempre falo não se apaixone por esse cara se apaixone pelo xireque porque ele é igual a gente é o único príncipe que salva a princesa e eu sempre falo esqueçam o príncipe encantado se apaixone pelo lobo mau porque o lobo mau ele vai te ver melhor vai te olhar melhor vai te enxergar melhor e no final da história ainda vai estar perto de você aonde eu quero chegar minha amiga de coração brincadeiras à parte feliz a mulher que tem o privilégio de conhecer o significado da palavra ser feliz e eu acho que você não tem noção do amor do carinho que você desperta no Léo e foi por isso que ele resolveu fazer essa homenagem pra você e eu te agradeço de verdade por você estar me recebendo parabéns por ser tão amada mas principalmente merecedora dessa homenagem tá bom obrigado de verdade eu te agradeço eu te agradeço eu te agradeço For a thousand years I'll love you for a thousand more All along I believed I would find you Time is bright and hard to me I'll love you for a thousand years I'll love you for a thousand more I'll love you for a thousand more It's a honor and a privilege to participate in this special moment Desbloqueie ele no Zap Zap Liga pra ele Agradece o presente Porque muitos não tem a coragem que ele teve E se ele fez isso pra você, minha amiga É porque você merece Tá bom? Pode beijinho pra ele aqui É isso aí galera Mais uma loucura de amor Dessa vez aqui na Zona Norte de São Paulo Uma reconciliação romântica E como eu sempre falo O mais importante é você lutar e ir atrás do seu amor Se você acha que a pessoa vale a pena, lute por ela Porque orgulho e vaidade só acaba em saudade Quando você ama alguém, vá atrás Se tiver que me dizer desculpa Peça Mas principalmente Não sofra por amor Viva por amor Desejo que vocês tenham a mesma sorte que eu De ter uma mulher incrível na vida de vocês Beijo no coração de cada um Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Deu certo Gostou? Compartilha Valeu galera Beijo Até mais Fui